Olá, sou a pequena Márcia. Olha o meu pé de Oropronops. Que coisa mais linda! Olha isso, cheio de abelhinha. Parece um buquê. Olha o tanto de abelha. Olha a coisa mais linda. O perfume é maravilhoso. Olha a coisa mais linda. Encantada. Esse ano, ela deu muito mais flor do que o ano passado. Tem muita abelha. Muita abelha. Ela tá tão cheia que ela não consegue abrir. Tão apertadinha que as flores estão. Lindo, 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 lindo. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal.